A estiagem na região amazônica fez o Rio Negro atingir o menor nível em mais de 120 anos. O Rio Negro registrou hoje a marca de 12 metros e 66 centímetros, ou menor em 122 anos. O nível é 4 centímetros mais baixo que o recorde anterior, que era de 12 metros e 70 centímetros, registrado no dia 27 de outubro do ano passado. O Rio Negro tem descido, em média, 17 centímetros por dia. A seca em todo o estado do Amazonas afeta cerca de 750 mil pessoas, com destaque para a região metropolitana de Manaus. Cerca de 140 mil famílias estão prejudicadas, de alguma forma, pela descida das águas. E todos os 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência. As consequências são graves para a população, que depende dos rios para alimentação, remédios, meios de subsistência e transporte. O Rio Negro é o maior em extensão na bacia amazônica, sendo um dos maiores do mundo em volume de água. De acordo com informações do Serviço Geológico do Brasil, o rio, que banha a cidade de Manaus, deve continuar a secar e pode ficar abaixo dos 12 metros.